Fala aí galera, mais um vídeo para o nosso canal e o vídeo de hoje é um vídeo que é muito pedido e eu acabava esquecendo, hoje eu vou fazer para vocês, então eu vou fazer a troca de lâmina, vou botar a lâmina da Detailer na nossa Galaxy GT6 ou QMEI 1973 e também tem um modelo da VGR que é bem parecida com essa que utiliza a mesma lâmina, então dá para fazer a troca dessas três máquinas que eu falei para vocês. Eu vou deixar aí no card, na foto e o modelinho da VGR para vocês, que dá para também botar a lâmina de cerâmica da Detailer aqui. Vamos lá fazer o desmonte da máquina aqui que é um processo bem simples. Galera, no final do vídeo tem um trecho com a lâmina pronta, totalmente afiada, fiz uma limpeza no cabelo do cliente que iria fazer uma avalhada só para passar aí para vocês. Isso aqui galera, é uma máquina bem pouco usada, realmente usei ela mais para brunir a lâmina, eu lubrifiquei bem, deixei a máquina trabalhando virada para baixo por duas cargas de bateria, realmente para afiar bem a lâmina de baixo aqui. Então o processo está bem lido aqui, bem afiadinho. Está bem encharcado no óleo aqui mesmo. Está ruim de pegar, bem encharcadinho no óleo. Deixei trabalhando bastante, tá? Aqui vamos tirar a plaqueta, tirar a plaquetinha aqui da máquina. Toma bastante cuidado para não deixar cair nada, né galera? Muito, muito frágil realmente essas lâminas aqui. Não deixem cair no chão porque provavelmente ela vai entortar ou vai quebrar um dentinho. Agora vamos afrouxar aqui a plaquetinha que corre na cavinha aqui embaixo, né? Toma bastante cuidado para não perder essas peças, galera. São bem pequenininhas. Então já retirei a plaqueta aqui da lâmina. Deixei ela de lado lá. Agora vamos aqui para a nossa D-Tiler, né? Já é uma lâmina usada, tá? Então ela já é para ter algum fio. Mas mesmo assim eu vou deixar ela trabalhando um pouco para poder estar realmente fazendo, casando uma lâmina bem com a outra, né? Vou deixar ela trabalhando o resto da carga aqui para realmente estar afiando bem e estar trabalhando com a máquina bem afiada, né? Às vezes acontece, galera, de vocês botarem a lâmina na máquina de vocês a lâmina não vir muito afiada, botar na máquina e vocês logo já tiram, né? Não fazem isso, né? Deixem pelo menos uma carga da máquina, ela bem lubrificada, trabalhando assim, ó, virada para baixo para estar afiando aí a lâmina cerâmica de vocês. Vamos botar a plaquetinha aqui que eu tirei da lâmina, né? Na parte de trás aqui, ó. Vamos botar ela aqui, ó. Com essa alcinha virada para baixo, né? Aqui, ó, montagem na parte de trás. Então, galera, eu estava apanhando um pouquinho aqui porque ela vem bem justa, tá? Tem que fazer uma forcinha para ela estar encaixando aqui, ó, na cerâmica, tá? Então faz uma forcinha legal no lado de cá, depois faz uma forcinha no outro lado aqui também que ela vai encaixar, tá? Não usei auxílio de ferramenta alguma, só na mão, tá? Quase que a nossa lâmina caiu no chão. Então vamos lá para a parte do aperto aqui agora. Não precisa roxar, tá, galera? Lembra que isso aqui, ela está apoiada no plástico, né? Então ela é só encostada, né? Não precisa apertar muito esses parafusos aqui. Depois vocês vão ter que fazer a regulagem na lâmina ali. Então só encosta aqui. Então agora, botaram a plaqueta, né? Agora encaixem aqui na lâmina de baixo, né? Lâmina inferior. E olha como ela ficou passando bastante, tá vendo? O ponto da cerâmica ali, ó. Se tu deixar assim, tu vai machucar o teu cliente. Então tem que fazer a regulagem, né? Por favor. Então joga para baixo aqui, né? Vou afrouxar aqui um pouquinho. Deixar um pouquinho apertado. E vamos jogar a nossa lâmina para baixo. Segurem bem aqui, galera, ó. Segurem bem firme para ela não correr na hora de apertar. E apertem devagar, tá? Apertei um pouquinho lá de cá. Um pouquinho outro lado. E firma bem a lâmina aqui, ó. Para ela não correr. Deixar um zero gap aqui bem nervoso, tá? Então, quando for trabalhar, se deixar um zero gap assim, igual o meu e algum cliente, não apertem muito a máquina, né? Para não estar machucando o cliente de vocês. Só encoste ela de leve, né? Vou deixar um zero bem nervoso aqui. Então, minha máquina, minha regulagem ficou assim, galera. Vou ver se pegar na câmera. Se não pegar, vou deixar na foto aí para vocês. Ficou bem reguladinho, tá? Bem reguladinho mesmo. Então, mas só que a regulagem é assim, vocês tem que tomar cuidado. Na hora que for fazer o acabamento no cliente de vocês, meio que encosta a máquina de leve, né? Não apertem que vai dar uma beliscadinha. Vai dar um choquezinho ali. Tomem cuidado, tá? Agora vamos lá fazer a montagem dela. Bota a plaqueta aqui de novo. Lembrando que a cava aqui tem que ficar para baixo, né? Para o eixo conseguir encaixar no motor. Cavinha para baixo, parte aberta para baixo, tá, galera? Parte fechada para frente. Encaixou a plaquetinha aqui. Aperta bem firme, que como às vezes dá um pouquinho a coisa de diferença de uma lâmina para outra, às vezes pode ficar ruim de encaixar. Eu forcei um pouquinho e ela já encaixou bem, tá? Encaixem bem, tá? Não deixem frouxo não, atravessado. Para a máquina não ficar fazendo barulho. Agora, galera, a parte mais difícil é botar... Deixa eu ver se vai pegar aí. É botar... Fazer a montagem da mola aqui, ó. Nessas cavinhas aqui em cima aqui, ó. Então tem que tomar bastante cuidado. Se ficar fora, a máquina vai ficar fazendo barulho, tá? Vai ficar bem certinho na hora do encaixe nessa cavinha aqui, ó. A lubrificação aqui da plaqueta. Então pega a vasolina sólida aqui, vasolina industrial, tá? Vasolina sólida. E deixa eu segurar aqui, pra chegar bem pertinho, pra pegar aí pra vocês. E botar nessa cavinha ali, ó. Só botar nessa cavinha aqui, ó. Então já é o suficiente, tá? Eu aconselho a fazer isso pelo menos a cada 10 dias, tá? Pra realmente a máquina de vocês ficar trabalhando bem lubrificada. Porque essa cavinha é onde trabalha o eixo do motor. Então realmente é... É bastante, né? Em torno aí de 6.500 RPM por minuto. Então eu aconselho a máquina tá bem lubrificada. Vou tentar montar pra vocês conseguirem verem também, ó. Encaixei um lado. Encaixei o outro lado aqui, ó. Cara, pra falar bem a real... Essa máquina, ela vem com a cava maior do que o da Kemei, tá? Já quis desencaixar ali. Essa máquina veio com a cavinha um pouquinho maior. Então ficou até um pouquinho mais fácil de encaixar, tá? A Kemei 19-73 tem essa cava bem rasinha. Essa já tem uma cava maior. Então ela tem um encaixe bem melhor, tá? Já vi que foi na hora de eu botar aqui, eu já vi que ela encaixou bem, ó. Bem fácil. Encaixei um lado, encaixei o outro. Pronto, já tá na posição ali, ó. Não ficou escapando. Segure com os dois dedos aqui, galera. Pra ela realmente não lançar a lâmina, né? E se preocupe em botar um único parafuso primeiro. Depois vocês botem o outro, né? Pra lâmina não arremessar. Depois vocês regulam. Só que eu realmente botei no lugar aqui, ó. Pronto, ó. Já botei um parafuso. Já sei que a lâmina já não vai mais arremessar, né? Depois vocês regulam aqui e botem na posição retinha, né? Como vocês querem ali, ó. Bem certinho. Retinho ali, ó. Bota o outro parafuso. E tá pronta a troca de lâmina de vocês. Realmente é bem fácil, tá? Bem fácil. Só tem que tomar cuidado naquela... Na Q-Mei, o 973. Que é aquela cavinha ali que eu mostrei. Ela é bem pequenininha. Nessa máquina aqui já acaba bem maior, tá? Então é bem mais fácil fazer a troca ali da lâmina. A montagem, né? Vamos tá ligando aqui. Aí, ó. Máquina bem silenciosa. E eu não lubrifiquei a lâmina ainda, tá? Vou deixar ela trabalhando bastante tempo. E a minha ficou um zero bem nervoso, galera. Tem que tomar cuidado para não machucar o cliente de vocês, né? Aqui já está bem próximo do limite, tá? Eu acho que de repente pode dar até um choquezinho no cliente. Mas como eu não pressiono muito a máquina no cliente, né? Não vai ficar machucando, não. Galera, um ponto que eu quero passar para vocês é que... Olha como ela tem essa orelhinha maior. A lâmina de cerâmica da Detailer, né? Tá vendo essa orelhinha branca aqui que tá aparecendo? Ela é maior. A original, ela é bem curvada. Olha ali. Como vocês podem ver. Então realmente isso daqui é a única diferença entre uma lâmina e outra, tá? Mas o funcionamento da máquina fica perfeito. E melhora consideravelmente a parte de raspagem e de limpeza da máquina de vocês, tá? Eu aconselho bastante fazer a troca da lâmina, né? Para uma lâmina de cerâmica da Detailer aqui. Eu vou estar lubrificando a máquina aqui, tá? Vou dar uma limpeza rápida aqui na lâmina, só para tirar o excesso. Como eu já acabei de fazer a montagem da máquina, ela está bem limpinha. Eu vou falar o que eu faço para vocês, em todas as máquinas. Só dou um boto na lâmina de cerâmica, né? Vou deixar reforçado aí para vocês. Lubrifico a máquina. Lubrifico bem. Aqui ela está azul, né? Boto o óleo aqui na parte que também passa na plaqueta aqui, ó. Tá vendo? Essa parte pretinha ali, ó. Tem contato ali da plaquetinha com metal. Bota também para evitar aquele desgaste ali. E bota na parte de trás da lâmina que também tem contato, né? Então botei, ligo aqui, deixando um pouquinho de lado trabalhando, né? Para o óleo realmente escorrer até no outro lado aqui, olha só como já ficou tudo brilhoso ali. Agora o que eu faço, galera? Ligo a máquina e sem pena, né? Sem pena. Pega e deixa ela virada aqui, ó. Até acabar a bateria, né? Ele vai ficar esfregando uma lâmina na outra ali. Vai polir essa superfície. O óleo tem aditivos, né? Que quando o aço ele aquece, esses aditivos penetram na molécula do aço, tá? É assim que realmente funciona esse óleo aqui do Zohan Barber, né? Segundo o técnico que passou lá para a gente, é assim que ele trabalha. Com o aquecimento do aço, a molécula do aço se expande, né? E os aditivos do óleo conseguem penetrar ali na lâmina, deixando uma superfície brunida e bem mais lisa, tá? Por isso que a minha máquina normalmente dá um pouquinho mais de RPM do que o normal aí, tá? Eu faço sempre esse processo. E aqui eu vou deixar ela ligada, né? Vou abrir até a minha gaveta, não sei se vai pegar aí. Eu abro a minha gaveta, deixo a máquina ligada aqui dentro até acabar a bateria, tá? Realmente sem medo e eu sei que vai ficar uma superfície bem brunida. Depois eu começo, eu dou uma carga completa na máquina e vou trabalhar com ela tranquilamente. Então, galera, o vídeo foi esse. Realmente espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de inscrever no nosso canal, de ativar o sininho da notificação e de correr lá no nosso Instagram. Que sexta-feira agora, hoje é quarta-feira. Na próxima sexta-feira eu vou estar sorteando uma máquina para vocês. Uma Q6267C. Fechou? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.